O plantão do Jornal do Canal informa em edição extraordinária, acabou de ser liberada a primeira das seis linhas que a Suzantur estava se programando conforme divulgada ontem no portal Diário do Transporte e aqui no nosso plantão do Jornal do Canal. A linha Vitória Niterói acaba de ser publicada no site da ANTT. É a primeira das seis linhas que a Suzantur Nova Itapemirim programa iniciar este mês de setembro. Até a publicação de ontem, a previsão de início desta linha era para o dia 15 de setembro. Ainda não se tem informações se esta data será mantida. Outra linha que apareceu no site da ANTT, porém foi retirada de novo, foi a linha Campos dos Goitacazes Belo Horizonte, conforme este print que nós recebemos. Porém, a linha foi retirada do site minutos depois. Seria esta a próxima linha a ser liberada? Nós vamos aguardar. Estamos de olho. A qualquer momento, voltarmos com informações atualizadas de mais linhas liberadas. No momento, a notícia é esta. A linha Vitória Niterói está liberada para a operação da nova Itapemirim Suzantur. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui, mas seguimos de olho. A qualquer momento, podemos voltar em edição extraordinária para mais informações do mundo rodoviário. Desde já, agradeço novamente o seu carinho, a sua audiência e o seu prestígio. E se você gostar do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais informações.